Vai! Vai, Jota, Lucaro. É o Jota? É o Jota. Eu já disse uma vez, eu sou a princesa. É, eu sou a princesa. Você é a princesa. Aliás, quem é que tá com a minha esposa aqui? Que isso? É a Daisy. A Daisy é a esposa da Peach. Não, 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 não. Não, que isso? O cara é louco disso. Sim, aquela voz é a verdadeira voz do Jota Lucario sem efeito.